Mierazagagom, amezere Motumbasha, salve a força dos nossos ancestrais, salve diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malek. Vamos dar continuidade, falando um pouquinho sobre Kadejú. E decorrente ao vídeo anterior, eu vou trazer aqui pra vocês mais um Exu que não incorpora. Antes que alguém o incorpore por aí, vamos falar de Exu Gererê. Exu Gererê é o general, é o chefe da Kimbanda Nago, da linha Nago. A Kimbanda que mais se proliferou em todo o território nacional. No vídeo anterior eu coloquei ali as tradições, são sete linhas da Kimbanda, sete tradições antigas da Kimbanda. Passando dali, tipo outro nome de Kimbanda, geralmente são vertentes que vêm de alguma dessas tradições. Principalmente a Kimbanda Nago, que foi a que mais se proliferou. Repetindo mais uma vez, a que mais se proliferou em todo o território nacional. E Exu Gererê, ele é um grande feiticeiro, conhecedor de magia negra. Um excelente Exu pra diversos tipos de trabalhos. Principalmente pra fins maléficos. Um excelente Exu. Pra alguns, principalmente pros irmãos de Kimbanda aí, da tradição Nago, é considerado mais do que um chefe, mais do que um general, é considerado o maioral. E ele é um dos maiorais da Kimbanda. Independente de tradição, é considerado assim um grande chefe, um grande general, um grande Exu. Pra alguns, além de não ser um Exu que venha incorporar nenhum médium, nenhum cavalo, tal, ele também não pode ser assentado, mas pra outros, né, ele pode ser assentado dependendo da tradição, dependendo do ponto de vista, dependendo de estudos, né. Na minha concepção, ele pode, além de ser consultado através do oráculo, além de poder invocar esse grande Exu, oferendá-lo, trabalhar com ele. Na minha concepção, né, é um Exu também que pode ser assentado. Ele não pode ser incorporado. É uma outra polêmica. Algumas lições vão falar que não, que não pode ser assentado. Mas acredito que, na minha concepção, dentro do meu conhecimento, dentro do nosso chão de Kimbanda, é um Exu, sim. As tradições têm toda a hierarquia, cada linha da Kimbanda tem o seu chefe. E buscando os fundamentos, buscando o conhecimento, é um Exu que pode ser assentado, sim, pode ser oferendado, pode ser oferendá-lo, pode-se trabalhar com ele, principalmente, como eu disse, pra fins maléfico. E também pode ser assentado. Só não pode sair incorporando e dizer que recebe o Exu Jirerê. Não digo nada, né, se muitos aí dizem que recebe o Exu, daqui a pouco estão postando vídeos aí com o Exu Jirerê Exu Jirerê e outros chefes das tradições de Kimbanda. Como eu disse no vídeo anterior, alguns chefes de tradições, chefes de linhas de Kimbanda, Exu Jirerê, não pode ser incorporado. Como Exu Jirerê, não pode ser incorporado. Como Exu Jirerê, não pode ser incorporado. Exu Omolu ou Exu Rei Omolu, não pode ser incorporado. Simples. Um forte leão abraço a todos. Salve a força dos nossos ancestrais. Laru Exu Exu Mojuba E aí Legenda por Sônia Jirerê E aí Em